Oi, oi, Miquel. Tudo bem com vocês? Pra quem me conhece, meu nome é Mila e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Minha gente, olha o que teremos hoje testando o produto de Dona Biang. Isso mesmo, gente. Olha o tanto de coisas que eu comprei, né, recebidos, meus, pagos, meu dinheiro. Mas tem algumas coisinhas a mais aqui, eu vou testar junto com vocês. Eu tô com essa maquiagem aqui, né, que eu já passei o dia com ela, então o que a gente vai fazer? Vou usar aqui o lencinho umedecido pra retirar essa make, vou usar aqui a água micelar pra tirar essa make. Depois a gente vai usar o booster, tem batonzinho também, tem o limpador facial que eu vou lavar, né, meu rostinho. E vou dando aqui as considerações pra vocês. Já usei uma vez o booster deles há muito tempo. Sabemos, pra quem já usou Biang, que o cheiro não é muito agradável. Não sei como é que tá a formulação agora, se continua a mesma. Vou contar tudo pra vocês, então, se bora, né? Eu vou começar aqui com o lencinho, acho que esse aqui é brinche, né, porque tá escrito venda proibida. É limpa e purifica a pele, hidrata e tonifica, remove o excesso de oleosidade, que é o que nós temos de bastante. Remove as impurezas, toque delicado, remove a maquiagem, a prova d'água. Abra aqui, já tem, ai que chique, já tem um abridorzinho próprio, olha só, cheiro. Cheiro de produto de limpeza, né? Gente, esse aqui pra levar na bolsa é muito bom, o tamanho é excelente. Olha, é bem grandão. E contém 15 unidades. E vamos abrir aqui água micelar water. Solução micelar multifuncional. Limpa profundamente, remove a oleosidade, tonifica a pele, remove a poluição, remove a make, que é o que nós vamos fazer aqui, e preserva a hidratação. Ou seja, limpa, tonifica, hidrata, sem ressecar a sua pele. Mas o lencinho já é bem molhadinho. Mas como eu quero usar todos os produtos, né? Esse aqui vem 200ml, tá? Cheirinho essa embalagem, né? Olha, bem... Bem... Como é que dá o nome, gente? Minimalista, né? Branca com preto. Da Biang mesmo, eu só tinha usado... Olha, vem bastante. Que linda. Linda, né? Eu só tinha usado mesmo... Ui! Mal abri. Também cheiro de produto, gente. Não, não. Mal abri, gente. Eu tava escorrendo aqui. Vou botar só um pouquinho, porque o lenço já é bem umedecido. Vamos tirar toda essa maquiagem nesse rostinho pra gente fazer uma nova, né? Então, vamos lá. Limpei tudo aqui. Agora dá pra ver bem as olheiras da pessoa, né, gente? Olha só. Tirei tudo que tinha aqui. Dei mais uma limpadinha aqui nos cílios, mas acho que já tirou tudo. Eu gostei desse lencinho porque ele é bem grossinho, sabe, ó? Não é igual uns outros que eu tenho, que ele vai se desmanchando fácil, não. Esse aqui ele é bem grossinho e você pode ir limpando. Porque onde ainda tiver sujeira, ele vai tirando, minha gente, ó. Lencinho aprovado. Gostei. Só ele, acho que só a aguinha dele já tirava. Mas como eu quis experimentar junto com a água micelar, depois a gente testa os produtinhos separados. Peguei aqui um pouquinho de água, né, pra gente molhar esse rostinho, pra gente testar o sabonete, né, líquido. Também da Biang. Gente, gente, gente! Gente, eu sou péssima de inglês, tá? Ignorem. Tá. Gel de limpeza suave multifuncional. É ideal para higienização facial diária de qualquer tipo de pele, pois combina agentes de limpeza suaves que removem todas as impurezas, proporcionando uma pele mais lisa e hidratada desde a primeira aplicação. Também é ideal para prepará-la para receber tratamentos ou primers antes da maquiagem. Tem água de maçã, né? É totalmente compatível com a pele humana, mantendo todos os nutrientes ativos da fruta, desenvolvendo a vitalidade pelo auxílio do estímulo da renovação epidérmica. Hum, tecnologia avançada, hein, dona Biang? Tem água de maçã, gente. Chique, né? Não basta só comer a maçã. Tem que tacar na pele também. Ela vem assim, parece ser bem liquidozinho, ó. Vamos ver. Ai, é bisnaguinha! Não tinha visto assim ainda, sempre com buraquinha, né? Eu vou passar assim. Deixa eu ver. Cheirinho de sabonete facial neutro, tá? Quem usa sabonete neutro para o rosto, é esse cheiro. Vamos ver. Bom, ele não é de espumar. Gente, eu amo produto que espuma. Sabonete que espuma. Mas, ó, a gente sente a limpezinha. É bem... Não sei se porque o rosto já tá com a sensação de hidratação, mas... Gostinho. Gente, sente que não vai deixar a pele ressequida. Enxuguei aqui, gente. Gente, que sensação gostosa. Sinto a pele limpa, porém não tá repuxando. Ah, vamos agora pro booster, que é o tratamento multifuncional, o mais conhecido, queridinho de todos. Antidade, antioxidante, controla oleosidade, preserva a hidratação, minimiza os poros e efeito lift. Gente, vamos lá usar esse contém 30ml. Gente, aproveitei uma promoção que tava tendo da Biang pra comprar o kit, sabe? E saiu bem mais barato. Deixa eu ver, ó. Tem proteína hidrolisada, peptídeo de cobre, extrato de trevo vermelho. Nem sabia que existia trevo vermelho. Pra mim era só o trevinho verde mesmo de quatro folhas que dá sorte. Mas pra que que serve? Rica em agente anti-inflamatórios, promove uma ação renovadora na epidemia, reduzindo visivelmente poros e imperfeições. Mas, trealose é um sacarídeo de origem vegetal resistente às mais difíceis condições ambientais, devido a sua alta capacidade de se reidratar. Peptídeo de cobre, molécula de amplação antioxidante, é natural em nosso organismo, mas diminui significativamente, significativamente, durante nosso envelhecimento. E a proteína hidrolisada, essa proteína de origem vegetal, melhora instantaneamente a aparência de imperfeições e linhas finas desde a primeira aplicação, oferecendo um efeito lifting imediato. Nossa, bastante coisa legal, né, gente? É tanta planta, né? Do jeito que a gente gosta. Peraí que tá difícil de abrir aqui, né? A embalagem, quando eu vi, era naqueles vidrinhos escuros que a gente não sabia se já tava acabando ou se a gente ainda podia regar mais um pouquinho, porque a gente não sabia se já tava acabando ou não. Será que agora o cheiro é melhor? Amei esse novo vidrinho! Quem é do tempo que era do vidrinho escuro? Porque esse aqui eu amei. Vamos lá. Parece a nova base da Trid, né? O... 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 A embalagem, gente. Ih. O Pomp não quer pegar, pera. Ih. O Pomp não quer sugar, não. Sabe que é muito grosso? Hum, pegou. Opa. Ah. Agora sim. Agora tem cheiro de... Ai. Minha gente. Nossa, que cheiro bom. Agora sim, hein, Bianca. Melhorou a situação, minha filha. Que antes o cheiro era muito ruim. Me perdoe, mas... Quem usou Bianca assim que lançou? Misericórdia. Quando ele vencia, então, minha gente. Não tinha quem... Quem abrisse aquele vidrinho, não. Pelo amor de Deus. O trem ficava fedendo mesmo. Sério. Juro por Jesus. Olha, bem... Preguentinho. Amei esse cheiro. Hum, muito bom. Ó, já tá preguentinho, gente. Vamos esperar secar aqui um pouquinho pra gente sentir aqui o... Efeito lefit. Gente, já dei uma secadinha aqui. Já estou sentindo a pele, assim, firme, sabe? Sem repuxar, sem ressecar. Perfeita. Eu sinto, assim, a pele, tipo, que... Não tem quando a gente usa argila que ela repuxa, prende. Tá do mesmo jeitinho. Vamos para o Glow Prime. Tinha lá a opção de escolher. Eu escolhi a cor rosê, né? Efeito lift, prolonga make, suaviza a textura, minimize os poros, controle a oleosidade e previne o envelhecimento, né? É no rosê mesmo. Que lindo, gente! Também puxa aqui a caixinha, né? E tem as mesmas proteínas do booster, tá? Deixa eu puxar aqui. Ai, que lindo. Esse aqui é preto, vou até branco. Que lindo! Espero que tenha o mesmo cheirinho. Por favor, embiangue. Olha só que linda. É a diferença. Um branquinho e o outro pretinho. Tá de botar assim na penteadeira. Só pra fazer a decoração, né, gente? Quem é dessas? Vamos ver se esse o pão sai mais fácil. Saiu. Cheirinho bom também. Vou passar mais aqui. A mesma texturinha de gel. Brilhinho bem sutil. Ó, né? Já tem que ser rápido, porque já tá secando aqui na minha mão. Vou fazer aqui a minha pele rapidinho com vocês. Só pra gente finalizar. E pro Lip Tint, que tem Lip Tint também, gente. Bem, agora é uma linha com pra taça. Eu só não tenho a base. Deles, tá? Mas, eu vou fazer com aqui que eu tenho. Fazer rapidinho aqui com vocês. E já a gente já volta pra usar o Lip Tint. Prontinho. Fiz uma pelezinha aqui básica. No olho eu usei o mesmo contorno, né, da Vizela, que eu usei aqui no rosto. E agora, pra ser a máscara de cílios, e agora vamos para o Color Lip Tint Duo. Tem o Light Red e o Red. Meio que multifuncional. Também tem bastante coisa aqui nesse batom, minha gente. É um produto dois em um, são dois tons de cor com acabamento natural, textura confortável e ótima fixação. Sua forma multifuncional contém ativos que tratam os lábios progressivamente, renovando, hidratando e tornando-os mais suaves e visivelmente mais macios. Possui uma combinação de ativos que atuam nos lábios, favorecendo a renovação por meio da esfoliação enzimática delicada para a pele dos lábios, recuperando a elasticidade e reduzindo as linhas de expressão, além de hidratar rapidamente de forma profunda. Nossa gente, quanta coisa boa! Tem proteína de papaya, que atua como esfoliante nos lábios de modo suave. Tem ácido hialurônico, né, de baixo peso molecular com capacidade de hidratar os lábios rapidamente de forma profunda. E Sacarídeo, que é extraído 100% de plantas com grande capacidade de retenção de água, reforçando a barreira natural da pele dos lábios, proporcionando hidratação contínua e proteção contra desidratação e sensibilidade a cada uso. O Biang, além de deixar bela, ainda te deixa tratada, minha filha. Deixa eu ver como é que ele abre. A embalagenzinha aparece com os produtos da... Da... Esqueci o nome agora, minha gente. Daquela marca internacional que vem assim. Esqueci o nome agora, eu vou lembrar. Não vou lembrar o fato. Sem óleo mineral, sem parabeno, sem álcool etílico, sem silicone, 100% vegano, sem fitalatos, sem sulfatos, não testado em animais e pH fisiológico. Aqui tem a cor, ó, um tomzinho mais alaranjado e um vermelho mais fechado. Um vermelho fechado e um vermelho mais aberto. Vamos lá. Olha que chique! Que legal. Esse lado aqui é o light red e esse lado é o red. Gente, pode usar os dois? Pode, né? Sem regras. Vamos ver. Olha, gente, que lindo isso. Peraí, com cuidado que eu sou desastrada. Cheio de produtos também. Não tem cheiro de Bruna Tavares nem de Fernanda Petriz, que dá vontade de comer, mas bora lá. Vou passar aqui... Ai! É muito bonzinho de passar na boca. Não é igual os lip tint que a gente passa que é uma aguinha. É uma aguinha, mas a gente sente o gelzinho agindo. E eu tô mais clara, ó. Já deu uma... Ó, passando assim ele não seca, ele fica um gelzinho na boca. É por isso que eu acho que é a sensação confortável de hidratar, né? Ó, tá começando a secar, mas eu sinto a emoliência, né? Cor de sangue, né? E a cor, gente, é de primeira, tá? Pigmentação, ó. Eu sinto o gelzinho, não é só uma aguinha. Igual outros que eu já usei, é... Bem confortável. É um gelzinho super leve. Super confortável, que vai deslizando facilmente na boca. Não incomoda. Transfere muito pouquinho e já secou. O que acha, gente? Que lip tint perfeito. Maravilhoso. Diferente de outros que eu já tinha usado. Lógico que eu não usei tanta coisa assim, né, Camila? Pensa. Mas dos que eu usei, eu amei esse daqui. O gelzinho é super confortável. O que falar? Eu já tinha usado o booster dele uma vez. Como eu falei, o cheiro era horrível. Não vou mentir, né? Aqui. E eu não via muita coisa assim. Lógico que tinha que usar mais tempo também, né? Só usei uma vez e eu não usava muito. Mas é realmente por causa do cheiro que incomodava muito mesmo. Agora, com esse novo aqui, gente, o cheiro é maravilhoso. Eu já senti a pele já. O frasquinho é super... Fosco, sabe? Muito bom mesmo. O primer também, o brilhozinho é super sutil. Muito, muito lindo mesmo. Eu também amei o primer glow. Tem nessa cor rosé e tem na cor silva, se eu não me engano, que é o mais prateadinho. Amei a combinação desses dois. A pele tá aqui, super sequinha. Lógico que a base também. O pó, eu passei só um pó compacto mesmo, rapidão. Não fiz baking, não fiz nada. A micelar, vocês viram, né, que tirou toda a maquiagem. O sabonete, ele deixa a pele bem sequinha, hidratada. Não repuxa, não resseca. E esse lip tint aqui, gente, que coisa mais boa de passar na boca. Olha só. Amei. Simplesmente amei. Então, é isso, gente, por hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, se inscreve no canal, ativa a sinodificação, curte, comenta, compartilha com os amigos. E me segue lá no Instagram. Então, um super beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau!